Esse aqui era preto E é minha, prazer Os barburos de direitos tem esse aqui Sendo noite Com combi, pô Aleatório total Medi um rise, tô gostando da caralho, eu lembro Medi um art aqui, ó Pega aqui, Thalio, só no detalhe Até cá, olha o que eu mandei no Na busca Para pegar onde? Na bike Presidiário Presidiário Ideia era meter aqueles tracinhos assim Mas eu não tive tempo, tá ligado? Deixa eu até pegar a caneta aqui, velho E ela tá ensinada Eu estou lá de frente A gente tem a ver que Eu não paro no taparcado, velho Tchau 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 Vamos lá. Bora, Bruninha. Eu não quero roubar um beijo seu. Quero que você me beijar. Agora tá gravando. Agora tá gravando. Bruninha, você usa cartão de conta e eu sou o banco. 64. 64. Divas. 64 de barbão. Ultra rápida. Classe 100. Veja embaixo. Pra ver se tem uma barriguinha. A galera prendendo o equilíbrio. No geral. Diga o que tá ruim. Diga o que tá ruim. Dá uma merda. Dá uma merda. Morrgou, amigo. Eu tô com meus 100 quilos aqui. Porra, a subida é essa. Já filmou a subida? Tá na moral, ó. Vê só isso, Tayla. Aqui é Brasil! Perrengues da night. Olha os perrengues. Conceito underground. É o que eles dizem, né, meu? De novo, de novo. Você sabe, né? Vai, cuidado que abre a mola aí, ó. Porra, não saquei, véi. Porra, não saquei, véi. Por isso que eu tava apontando a ponte. Porra, não saquei, véi. Eww.